Fala galera, me chamo Eduardo, eu criei esse canal aqui para compartilhar experiências não só de maquininhas, mas no mundo empresarial geral. Porém, eu sou consultor da Tom e sou cliente da Tom e eu vou compartilhar muito aqui nesse canal sobre as maquininhas Tom, sobre a facilidade que é você pedir de usar a maquininha Tom. Como eu disse, eu também sou cliente, além de consultor, então se você também desejar adquirir as maquininhas e quiser antes tirar alguma dúvida, você vai me chamar aí no WhatsApp, vai estar no comentário fixo desse vídeo ou na descrição, e você me chama lá que eu vou ter prazer de atender, tá? E se você já desejar pedir as maquininhas Tom, tem também um site aí através da minha indicação, tem um link, você vai pedir lá, você está pedindo através da minha indicação e com certeza você vai estar pedindo também num site oficial, tá? E se realmente precisar também de alguma ajuda, você pode contar comigo, beleza? Eu vou falar nesse vídeo aqui sobre as melhores taxas do mercado, que são as taxas da Tom. Eu vou mostrar aqui na tela do meu computador como funciona cada plano, tá? E como você pode adequar e escolher o melhor plano pro seu negócio. Se você está começando agora, é autônomo, micro, empresário, MEI, bem, vem comigo, bora ver se acha da Tom e aproveita pra fazer seu pedido hoje ainda. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, pra ficar bem simplificado aí, tá? As maquininhas Tom, você tem três tipos de plano, que é o Basic, o Megaton e o Promoton, tá? Vocês vão ver aqui que o Promoton, ele é muito mais interessante. Por que que a gente tem dois tipos de taxa aqui pro Promoton? Porque essa taxa bônus, ela é aplicada somente no primeiro mês, tá? Então, se você compra uma maquininha e escolhe o Promoton, tá? Você no primeiro mês, nos primeiros 30 dias, você vai ter essas taxas aqui, ó, sobre débito, 0,79, no crédito à vista, 0,79, parcelado em duas vezes, 3,99. E aí depois, automaticamente, ela vai passar pra taxa padrão no segundo mês, mas que também ela tá muito boa comparada com as demais, tá? Então é isso, a Promoton, a melhor frequência, faixa de taxa aqui, por aí tem um detalhe, pessoal. Você só consegue cadastrar aqui pra Promoton, escolher a Promoton na hora da compra da sua máquina, se você já fatura ao menos 2 mil reais mensais na sua empresa. Se você tá começando agora, se você é autônomo, se você tem um negócio pequeno aí, você vai ter que começar aqui no básico, tá? Mas que são taxas também bastante interessantes. E à medida que você vai aumentando o seu faturamento, você pode migrar no próprio aplicativo pra Promoton. Isso é bem simples, a qualquer momento você pode mudar do básico pro mega, do mega pro Promoton, tá? Tudo pelo seu aplicativo. Então, a diferença aqui na Promoton, em duas faixas de taxa aqui, é justamente o primeiro mês, que são taxas bônus, e depois você vai passar pra taxa padrão. Então, por exemplo, no plano Promoton, no primeiro mês de débito, você vai ter de 0,79 a pena de taxa, e depois no segundo mês, 1,38. Já na Megaton, no mesmo cenário, no débito, você vai ter 1,69, e na taxa padrão, no basicão, 1,99. Lembrando que à medida que o seu faturamento aumenta, você tem condição de mudar aqui pra Promoton, já no teu aplicativo. Então, tudo é muito simples, muito fácil de você usar ali. Deixa eu abrir aqui a tabela só da Promoton, aqui tá, ó, não sei se vai dar pra ver aí, essa é a tabelinha da Promoton, tá vendo? Então, você tem as taxas promocionais, que vão valer nos primeiros 30 dias, e aqui, ó, que bacana, na Promoton, ó, recebimento em um dia útil, tá? Com essa taxa e recebimento no mesmo dia, você tem essa opção aqui, ela aumenta um pouco, mas você recebe a sua grana no mesmo dia, e é um clique lá no aplicativo também, pra você poder escolher essa opção aqui. Então, é por isso que eu considero até as taxas da Tom, é uma das melhores taxas do mercado, comparado com outras aí, tá? Eu utilizo a Promoton, eu tenho três tipos de máquina aqui, nos próximos vídeos eu vou falar sobre cada uma delas aqui também, pretendo compartilhar. E se você desejar pedir a sua maquininha Tom hoje, me chama no WhatsApp, tá aí no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo, ou se você já quiser ir pro site direto, tá aí também no primeiro comentário fixado, é o site oficial, clicou, já pede a sua maquininha Tom, pediu hoje, dependendo do horário, amanhã já tá chegando pra você aí, então, é, microempreendedor, é, autônomo, tá começando agora o seu negócio, cabeleireiro, é, enfim, sapateiro, é, mototáxi, motoboy, cara, recomendo, tá? É, pra cada, entra no site, dá uma olhada em cada tipo de máquina, cada uma vai ser ideal pra um tipo de negócio, é óbvio, mas, é, procura escolher aqui, a, se você já fatura mais de 2 mil reais por mês, escolhe logo o Promoton, e já entra com as menores taxas do mercado, então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de dar um like aí, dar uma moral e se inscreve também no canal, pra dar aquela fortalecida, valeu!